Mais um quadro do Esportes no Clube pra você. Caça, combate e defesa são três palavrinhas que resumem esse esporte. Uma prática antiga, um marco desde a pré-história, um meio de entretenimento, de sobrevivência e atualmente um esporte olímpico. Hoje estamos com o professor Arno, que acompanhou a história da esgrima aqui na instituição. Vem com a gente e fique por dentro de tudo. Boa noite, professor. Como começou a sua carreira na esgrima? O que te levou a ela? Bem, eu comecei a esgrima em 1981, com quatro anos de idade. Meus irmãos, um tinha seis, outro tinha oito. Minha mãe levou um e acabou levando todo mundo. Naquela época, uma mãe, três crianças, vai um, vai todo mundo. Eu comecei a esgrima assim e aí acabei me apaixonando pelo esporte, apesar de ter feito vários esportes durante a minha juventude. A esgrima foi realmente a minha grande paixão desde criança. Você falou que a esgrima começou no clube em 2006. Como foi esse processo? Bem, eu estava procurando um outro local pra dar aula, que eu dava aula no Esporte Clube São João, lá na Urca. E como eu sou militar também, eu estava sendo movimentado, eu estava saindo da Escola de Educação Física do Exército. Estava indo pra ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Eu precisava de um novo local pra dar aula. E aí eu acabei buscando o clube pra poder tentar incluir e começar um novo local, já que a gente estava com outro mestre de armas assumindo a minha função. Então eu procurei aqui o clube, tive a oportunidade, eu conversei com os diretores do clube. Eles aceitaram, toparam a ideia e desde 2006 a gente está nessa sala aqui, trabalhando dia a dia, tentando melhorar a esgrima do clube e o esporte geral dentro do Rio de Janeiro. Tem alguma recomendação pra prática desse esporte? Não, a gente, a única recomendação que a gente tem pra prática de esporte é realmente a pessoa que venha pra cá com o interesse de fazer. tão alegre, assim, sempre disposto, porque é uma atividade muito legal e muito prazerosa. A gente tem algumas limitações aqui na própria sala por conta do piso, é que a gente está no terceiro piso, então pra subir até aqui às vezes é complicado, então é cadeirante, a gente ainda não consegue trabalhar aqui, então são pequenas limitações dentro do geral. Mas pra pessoas que não têm deficiência de mobilidade, a gente não tem problema nenhum. Você tem alguma curiosidade, assim, da esgrima que você queira contar pra gente? Olha, minha vida dentro da esgrima é, vamos dizer assim, é bem rechada de várias histórias, né? Então, aqui no clube a gente já teve vários atletas, assim, que já foram pra Olimpíada, a primeira medalhista pan-americana já foi atleta aqui do clube e hoje está morando na Austrália. Então, são várias coisas que a gente tem. Tem hoje uma atleta que é brasileira, mora nos Estados Unidos, outra que representava o clube, hoje em dia foi pros Estados Unidos fazer faculdade. Então, são várias coisas, assim, que a esgrima abriu muitas portas para muitas pessoas que passaram aqui pela sala. Você pode fazer uma simulação pra gente ver a prática da esgrima? Eu vou explicar um pouquinho, principalmente, como é que funciona a aula. A aula, ela basicamente é dividida em três partes. Uma atividade inicial, que a gente faz uma atividade de alongamento, aquecimento e muitas vezes até uma atividade lúdica, né? Eu até brinco que isso é pra realmente tirar todo o estresse, principalmente de quem estuda o estudo e pra quem trabalha do trabalho, né? Pra poder começar a parte específica do esporte. Depois vem uma parte de exercícios técnicos, né? Em que a gente faz um trabalho mais específico com a movimentação de esgrima e uma parte final, que é a parte mais de jogo, mas parte de combate, realmente, que a gente trabalha no final da aula. Aí entra a parte técnica e tática se unindo à atividade em si. Qual os benefícios que a esgrima traz? Bem, a esgrima traz vários benefícios, tanto físicos como mentais. Os principais benefícios da parte física, a esgrima trabalha muito a parte neuromuscular, cardiopulmonar, além da parte de flexibilidade e equilíbrio. Na parte, vamos dizer assim, que a gente diz que é mental, ela trabalha muito foco, muita decisão, muita vontade de vencer e muita vontade de fazer a coisa correta. Além de respeito às regras que a gente trabalha muito dentro do esporte. E eu aproveito essa oportunidade pra chamar todo mundo, do pessoal aqui. Vem assistir com a gente, vem jogar com a gente aqui na esgrima do Clube Militar. Um grande abraço! Vale lembrar que a prática de atividade física é muito importante pra saúde. Fique atento! Em breve, mais novidades pra você. Até a próxima! Tchau!